E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra André Luiz, nós estamos na lição 38 do livro Agenda Cristã, Não As Traga Seu Dia. Eu quero até pedir desculpa, meus irmãos, que devido a uma desatenção minha mesmo, o programa de Natal saiu antes e o do Ano Novo também saiu complicado, mas de qualquer maneira, a gente sempre fala que o tempo de desejar o bem, de vibrar no bem, de vibrar na paz, é hoje e é sempre. Então, que esses votos de força para renovar, força para progredir, para crescer, juntos, amigos, juntos, nós daremos o passo seguinte na nossa cena evolutiva. Isso aí a gente deseja sempre. E neste ano que está se iniciando, a gente tem a lição 38, que título é Não Estrague Seu Dia e, na verdade, eu falei assim, não vou estragar meu dia porque o programa não foi tão correto, porque, na verdade, a mensagem chega e chega sempre, né? Chega sempre. Então, a gente não vai estragar o nosso dia em função disso. Então, ele coloca assim, A sua irritação não solucionará problema algum. Interessante que, ainda há pouco, nós conversávamos aqui em casa sobre a preocupação com duas pessoas, né? Dois amigos que, às vezes, vão escolhendo caminhos complicados, que vão levar a dores e a gente, às vezes, começa a sofrer muito. E eu conversava com meu marido assim, É, a gente já colocamos o nome dessas pessoas na caixinha de oração? Vamos colocar na caixinha de oração e vamos entregar esses amigos espirituais à situação, já que é questão de livre-arbítrio. A gente não pode, vamos dizer assim, entrar diretamente nas questões. A gente não tem esse direito. E não é da lei de Deus que se faça isso. Então, vamos devagarinho. Vamos devagarinho. Orando, oferecendo o melhor, até para tirarmos a carga, às vezes, de irritação, de inconformação, que chega até nós. Vamos ter cuidado. Porque a irritação não soluciona problema algum. Pelo contrário. A irritação, muitas vezes, ela gera afastamentos, desentendimentos. Não é uma coisa boa. E aí, continua André Luiz a falar. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Lembra da criancinha batendo o pé? Eu não quero, não quero, não quero, não quero. E a criança bate o pé, e a criança grita, e a criança roda para lá, roda para cá? Resolve. A gente sabe até que os pais mais experientes... A vida do pai novinho, ele, conforme a gente fala, entra na pilha da criança. Mas os pais mais experientes, o que eles fazem? Eles deixam a criança passar a birra. Quando acabou a birra, acabou. E aí a criança fica muito decepcionada, porque não conseguiu dar o encaminhamento que ela queria. E a partir daí, as coisas são feitas como devem ser feitas. Então, nós não somos mais crianças. Então, eu posso ficar contrariado, eu até posso ficar contrariado. Mas a questão é, o que eu vou fazer com aquilo que já está ali? Porque o quadro real se apresenta, contrariou minhas expectativas, mas, neste momento, eu vou ter que tomar uma resolução. E não vai ser com reclamação, não vai ser batendo pezinho, ficando irritado, que eu vou resolver, não. Eu tenho que raciocinar. Se a emoção está muito agitada, que eu possa recorrer à prece como um recurso para eu tomar uma boa resolução. E aí eu tenho que pensar. Aquilo que os espíritos perguntavam para Kardec. Fala-as disto como homem ou como espírito? E aí eu tenho que pensar. A minha resolução vai ser como? Ser encarnado, não é assim? É alguém como o corpo que está usando o espírito ou como o espírito que está usando o corpo? E aí, se eu tenho, se eu respondo como espírito, a minha visão do futuro será ampliada, será muito boa. E aí ele continua a dizer. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Porque tem coisas, queridos, que a gente vai mudando. Mas tem situações que só o tempo. Não tem aquela história da mãezinha que fala assim, ah, você só o tempo para dar jeito. Porque a criatura briga, a criatura é teimosa, a criatura insiste em muitos posicionamentos que não são os corretos. E aí a gente fala assim, olha, nesse caso, só Deus e o tempo. Não é assim que a gente fala? Só Deus e o tempo. E aí, nesse momento, não vai adiantar eu ficar alinhando, me queixando ou relacionando os meus desapontamentos. Ah, essa, por essa eu não esperava. Isso é muito ruim. E aí eu me torno assim um repositório de reclamações. Enquanto tem situações que eu tenho que aprender a confiar, a confiar e aguardar na resolução perfeita que o tempo vai trazer para o quadro da vida, para aquele quadro da nossa vida, não é? E aí ele continua. O seu mau humor não modifica a vida. Eu até vou discordar de André Luiz, vou falar assim, até modifica, para pior. Quanto mais mau humorado eu fico, mais problemas eu crio para mim e para o grupo que eu estou inserido. Mais problemas. Porque o mau humor, ele chama a má vontade. Já vimos, quando a gente habitando o mau humor numa fila e chega para quem vai nos atender com mau humor, como é que as coisas ficam difíceis? Às vezes a pessoa fica numa pressa que ela quer se ver livre da gente, claro, né? Ninguém quer ficar ao lado do mau humorado. E aí nessa pressa acaba cometendo erro, cometendo falhas que ela não cometeria se houvesse um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, uma expressão assim de singeleza, de simplicidade, de amizade, né? Então, na verdade, o mau humor da gente não vai resolver essas questões fundamentais da vida que nós precisamos resolver. Vamos prestar atenção nisso. E ele continua, a sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. E nesse momento não há como não nos recordarmos de Jesus. Quando ele fala dessa proteção da providência divina, e ele diz, é o mesmo sol que brilha para os bons e maus, justos e injustos. a gente tem que aprender a ver em Jesus esse sol da esperança, esse sol da alegria, esse sol da paz, né? Esse motivo de crescimento, esse motivo de sustentação da nossa coragem, da nossa firmeza. Então, está doendo. E uma... um fato, né? Um comportamento que eu aprendi com uma querida irmã que hoje está no plano espiritual. a gente apelidava de Geni, era a nossa Lorentina da Conceição Antunes, do Nucco Espírita Pedro e Paulo, a quem nós enviamos nesse momento, a nossa vibração de muito amor, né? Ela passou por situações difíceis até de obsessão. E ela dizia que naquele momento ela não era espírita ainda, mas ela ajoelhava na área da sua casa e tinha o sol. E ali ela fazia uma prece pedindo ajuda diante daquele sol. E eu aprendi esse fato na hora da dor. Às vezes não está o sol, mas está o céu. Então, eu olho fisicamente para o céu, né? E vejo ali e procuro mentalizar ali a providência divina na minha vida. O amor e o cuidado de Deus na minha vida, mesmo eu não sendo a bondade que eu deveria e gostaria de ser. Mas eu sei da presença de Deus da minha vida. É como se a gente falasse assim a algo maior, a algo superior. E assim como a minha dor não impede que o sol brilhe amanhã sobre os bons e maus, então essa dor também não vai impedir que eu caminhe para a frente, para o alto. Porque esta é a meta, esta é a programação para os filhos de Deus. e a mensagem é de esperança, né? Esse céu, mesmo que as nuvens estejam assim, baixinhas, mas acima da nuvem tem o sol. E isso é para que a gente se conscientize que todos nós temos jeito. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos possibilidades de melhorar dentro daquilo que é possível, né? na faixa do equilíbrio, da compreensão, na faixa evolutiva em que nós estamos para irmos um pouquinho mais alto. E ele continua, a sua tristeza não iluminará os caminhos. Então, gente, não adianta eu ficar cultivando a tristeza, porque a muita vida eu cultivo a tristeza. Isso não vai iluminar o caminho, não. Não vai iluminar o caminho. Pelo contrário, vai complicar o meu caminho. Vai fazer com que o meu caminho seja sombrio. E às vezes não é nem só o meu caminho. É o meu caminho e daqueles que caminham comigo na existência física. Então, cuidado com esse amimalhamento de tristeza, tá bom? E aí ele continua. o seu desânimo o seu desânimo não edificará ninguém. Então, eu tenho que ver o que é, que tipo de vibração eu estou espalhando no caminho. Eu espalho bom ânimo? Eu espalho coragem? Eu espalho alegria de viver? ou eu espalho desânimo? Ou eu sufoco a esperança do outro? Ou eu, muitas vezes, até através de um olhar, eu desencorajo a ação benéfica do outro? Vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso? Vamos parar. bem, queridos, estamos aqui pela rádio Rio de Janeiro por essas ondas amigas no programa Estudo das Obras de André Luiz. Como nós falamos, o programa é gravado e a nossa Berenice está no trabalho muito ativo lá no Imadé, o Instituto Maria de Lourdes que é a obra assistencial do Centro Espírita Altivo Panfiro. Então, em função disso, a gente está gravando sozinhas, mas com a assistência dela, o carinho dela, a oração dela, cumprindo e é bom que fique bem claro que esse projeto é um projeto de Gerson Simões Monteiro, do nosso querido Gerson Simões Monteiro, em que ele desejou que fosse feito um estudo das obras de André Luiz e a gente está procurando cumprir dentro do nosso esforço, da nossa possibilidade, no carinho a esse grande e emocionante companheiro, que com certeza viveu dando provas do que a doutrina espírita pode oferecer para cada um de nós, mesmo passando as maiores dores, mas sempre com aquela palavra de reconforto, de esperança, de valorização da vida, que caracteriza a presença do nosso Gerson. e ele, André Luiz, na obra Agenda Cristã, estamos no capítulo 38, não estrague seu dia, ele continua a dizer assim para nós, o seu desânimo não edificará a ninguém. Vamos pensar nisso, gente? Esse desânimo, né? Porque, eu estou repetindo porque é assim, muitas vezes alguém quer fazer um projeto e fala assim, ah, eu gostaria de fazer isso assim, assim. E eu faço, e nem adianta você fazer, porque do jeito que está, não vai dar certo, você vai gastar tempo, energia, à toa. E aí, muitas vezes não deu certo comigo, mas quem sabe se dará certo com o outro? Ah, Deusa, mas então eu vou deixar o outro cair no buraco? Não vou avisar? Posso avisar, posso avisar assim, olha só, eu posso, eu tentei assim, por esse caminho não deu certo, quem sabe se você descobre um outro caminho? E muitas vezes até nós vamos poder descobrir um outro caminho juntos. Olha que coisa bela, olha que beleza, que possibilidade excelente, né? Então isso edifica quando o outro sente, só do outro sentir que alguém vibrando pelo sucesso dele, isso já é alimento. E esse alimento não é um alimento utópico, não é um alimento ilusório, não, é algo verdadeiro, porque a vibração chega para o outro. Essa vibração é prece que mobiliza energias e modifica o ambiente. Então, agora o desânimo não, o desânimo congela, porque o desânimo ele vai gerar dúvida, ele vai gerar, ele gera vibratoriamente uma queda da energia, e o outro muitas vezes não faz aquilo em que ele poderia ser bem sucedido, ou porque tem habilidade, ou porque tem conhecimento, ou porque tem sentimento, em função de uma palavra desanimadora. E eles continuam, o André Luiz continuou a falar, as suas lágrimas não substituem o suor que você deve inverter em benefício da própria felicidade. Os antigos falavam assim, tristeza e não pagam dívidas. Então, eu posso chorar, posso chorar, posso me arrepender, posso, posso sim, mas para eu reconstruir a minha vida eu tenho que trabalhar. É o trabalho. É o que Maria Dolores fala, nunca esmoreças, trabalho aprimora o mundo todo, quanta flor nasce do lodo, quanto o amparo vem da dor. Então, assim como o trabalho é capaz de mudar o nosso ambiente físico, o trabalho também é capaz de mudar o nosso ambiente moral, o nosso ambiente mental, a nossa vida de relação. E as lágrimas, não. Elas são, várias são, mas não substitui o trabalho. A gente pode ver alguma coisa muito arrumada e começa a chorar, mas eu tenho que começar. Eu posso até chorar pensando assim, meu Deus, me ajude, onde é que eu posso começar para botar isso em ordem? Essa fala, ela é legítima, mas as outras não são. a lágrima para que tenham piedade de mim, tudo isso, elas não são legítimas. E aí ele continua, as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Então, muita vida começa a reclamar, 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 e aí, mesmo, mesmo que seja afetivo. Aí alguém fala, mas eu não posso contar uma tristeza, estou passando por uma dificuldade, eu não posso contar com alguém? Pode e deve. Pode e deve. A gente tem alguém, mas alguém, né, é que você confie, alguém que se disponibilize a ouvi-lo, alguém que, como irmão, vai dar o amparo, alguém que, muitas vezes, quando fala reclamações afetivas, muitas vezes, na área da convivência, não vão vibrar mal por aquela pessoa de quem estamos falando, que isso é uma outra responsabilidade, porque, muitas vezes, aquilo me feriu dentro do meu nível evolutivo, dentro do meu grau de relacionamento, dentro daquilo que entenda, mas não quer dizer que, porque aquilo me feriu, seja a verdade absoluta e que a intenção tenha sido de ferir. E se eu mobilizo pessoas, né, e é contra alguém, eu estou contra a lei de Deus. Eu não estou a lei certa. Então, eu, e muitas vezes, nessa reclamação, eu me vitimizo, eu me vitimizo. E quando eu me vitimizo, as coisas ficam difíceis, né, como diz o jovem, vai ficar muito ruim para todos nós. reclamar com cuidado, com cautela. aliás, isso seria até, isso é um treinamento que eu tenho feito, tá, gente? Ao invés de reclamar, relatar o fato. e porque quando você relata o fato, pode ser que o outro tem uma outra visão e quase sempre tem e ajuda você até a transformar um problema numa solução, a equacionar um problema. Ah, vou reclamar da vida, vou reclamar da vida, porque a vida está muito difícil, assim, assim, assado. Ao invés de fazer isso, fala da dificuldade. Qual é a dificuldade? Ah, eu estou num atropelo na vida financeira. Tá bom. Então, por que você está num atropelo? O que está acontecendo? Ah, as contas, assim, assado. E, de repente, aquele companheiro tem uma experiência boa, que pode me ajudar a organizar a vida financeira. Ah, a questão é a família. Qual é a questão da família? Ah, são as crianças que estão disciplinadas, assim, desse jeito. De repente, aquele companheiro vai poder nos dar sugestões para criar rotina, criar novos hábitos e as crianças ficarem mais calmas, conseguirem se estruturar melhor. Às vezes, até sinalizando determinados gestos que eu tenho que acaba estimulando ou desorganizando, agitando mesmo as crianças. Ah, o meu problema é dentro da casa espírita porque eu me ofereço para fazer a tarefa e no final eu não sou aceita se eu não me aceito. E aí, ao invés de reclamar, eu falo assim, olha, eu quero tanto servir, eu quero tanto ser útil e o outro vai me perguntar assim, mas você quer ser útil em quê? O que é que você pode fazer? Ou o que é que você está predisposto a aprender para ser o melhor servidor? E aí, essa troca, gente, toda troca acaba sendo simpática, não é? No outro dia, uma amiga, grande amiga do coração, ligou para que eu conversasse com uma outra amiga do coração dela. Olha, gente, foi uma troca tão boa, tão boa, eu me senti assim, feliz por poder estar realizando aquela tarefa, a outra pessoa também gostou da conversa e a outra amiga que pediu também. Agora, e se fosse no campo da reclamação? Percebemos como é que a troca, a exposição legítima dos fatos, ela gera concórdia, ela gera equilíbrio, ela gera bom ânimo. Uma outra amiga também, ela me falou sobre uma dificuldade que estava ocorrendo. foi muito bonito, muito bonito, que embora ela tivesse razões para entrar no campo da reclamação, ela não entrou, gente, ela não entrou. Ela expôs o fato conforme é, a gente está observando que o fato é assim mesmo, mas olha a simpatia, olha a ética, olha a delicadeza e até a confiança em que ela teve de expor aquele fato junto ao meu coração. E aí, a gente vai aprendendo que reclamar não dá reclamar, é aquela questão da hiena, ó dia, ó vida, ó azar, e não vai adiantar nada nem para a hiena, nem para a gente. Então, a gente tem que ter novos padrões de comportamento, de equilíbrio, para sairmos com resoluções e não sairmos ou criarmos na vida mais problemas. E ele encerra dizendo assim, não estraga o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. E aí, eu penso, desculpar o quê? Primeiro, me desculpar, porque às vezes eu brigo comigo, ah, tá vendo, você fez isso, nós vamos desculpar, ih, fiz errado, eu tenho que melhorar nisso, tem que dar uma melhorada nesse aspecto. Olha como é que a gente consegue resolver situações através da desculpa, né? Então, desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, essa construção para o bem é tarefa nossa, é bom. Ah, mas aí não ficou tão bom, não ficou perfeito, vamos reconstruir? Vamos recomeçar? e assim como os dias e as noites se sucedem formando as semanas, os meses, os anos, os séculos, os milênios, todos nós teremos a possibilidade de recomeçar infinitamente, desde que a gente desculpe, desde que a gente perdoe, desde que a gente tenha essa visão evolutiva, essa visão construtiva do universo atuando no meu universo particular também. E com certeza, gente, teremos sucesso, o sucesso da paz, começaremos a ter mais lucidez, mais maturidade na resolução dos grandes problemas que, como espíritos superiores, nós defrontaremos, que com certeza, o nosso destino é sermos construtores até de planetas, até de planetas, sermos co-criadores junto a Deus, esta é a proposta da vida em plano maior, a gente é co-criador em plano menor, mas seremos co-criadores em planos maiores, mais evolutivos, mais evoluídos, mais sublimados, pensemos nisto, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.